Estamos aqui com o Flávio Gomes, produtor da Classic Cup. Flávio, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa categoria, carros antigos aí na pista. Lá nasceu em 2003, com outro nome, mas enfim, sempre mais ou menos com a mesma filosofia, que é de trazer de volta carros que fizeram a história do automobilismo brasileiro e internacional. Carros antigos, muitos deles com mecânica moderna, outros com mecânica original. Mistura tudo, mas há uma divisão por categorias. E essa categoria veio crescendo aí nos últimos anos, chegando a ter hoje quase 40 carros correndo e trazendo de volta a história do automobilismo, que é uma coisa legal. E é legal que vocês correm também fora de São Paulo, né? Vamos para Londrina, tá uma categoria bem encorpada. A gente fez já duas corridas em Londrina e a convite, o pessoal gostou muito lá e nós também gostamos muito. Mas é ilusão achar que a gente vai transformar isso num campeonato brasileiro. Todos os pilotos são todos amadores, são todos trabalham, fazem outras coisas e tal. Então a gente não tem como montar um calendário nacional, embora haja interesse de muitas pistas de receber a gente, porque a categoria é muito bonita.